Tu tá cheia de problema comigo Parece que não finge que esqueceu o meu nome Tá cheia de fome, tá cheia de fome Entro com o papel cruel A gente foi expulso do céu Chama meu nome, chama meu nome Chama meu nome, esqueceu meu nome Chama meu nome, chama meu nome Chama meu nome, esqueceu meu nome Chama meu nome, chama meu nome Chama meu nome, chama meu nome Esqueceu meu nome Chama meu nome, chama meu nome Chama meu nome, esqueceu meu nome É ufa, ó percebei Ó como girei segundo Fala nada não, não comenta nada não Tá comendo na minha mão Mas não esquece meu nome Já gravou meu DDD Ela vai bater tambor, ela vai tentar voltar É um lance de verão Comenta nada não, não fala nada não Comenta nada não, tá comendo na minha mão Mas não esquece meu nome Sabe que eu sou o primeiro Sem tempo pra essa dor Ah, eu não quero me subir Não adianta se me livrar Fala, esqueci meu nome Chama meu nome, chama meu nome Chama meu nome, chama meu nome Esqueci meu nome Se vir maldado vai votar de rap Que quando eu encaixo tu sabe quem é Eu falo pouco, pô, escuta quem quer Não falo nada, pouca ideia e já é E chama meu nome que é pra ter axé Debaixado tá cheirando meu pé Ideia dobrada nunca vai crescer É ela que caneja o joelho de fé Sem tempo pra essa dor Mãe meu nome, chama meu nome Chama meu nome, chama meu nome Esqueci meu nome Sem tempo pra essa dor Mãe meu nome, chama meu nome Esqueci meu nome Mãe meu nome, chama meu nome Mãe meu nome, chama meu nome